Olha, suspeito de espancar e matar a namorada está na cadeia. O Leandro Sampaio falou com a mãe dela, essa moça bonita que morreu, acho que na cidade de Lorena, assassinada pelo cara. É isso, Garrafo? É isso sim, o cara foi preso aqui em Itacoaco e Setúba, na região metropolitana de São Paulo. É o Leandro quem fala aqui na tela do Brasil. Gente, me ajuda aí, ô Cláudio. A polícia civil cumpriu o mandado de prisão de Luiz Guilherme Costa de Oliveira. A investigação aponta que ele é o autor do feminicídio contra Elda Mariel Aquino Fortes, mulher de 29 anos, morta no dia 16 de março em Lorena. O homem estava na casa da mãe dele na cidade de Itacoaco e Setúba, na Grande São Paulo. Ele foi preso em casa, como planejado, a operação começou ontem de madrugada, justamente para ele ser pego de surpresa e não reagir de forma alguma para que a situação acabasse da forma mais tranquila possível. Da Atena foi exatamente nesta casa que Elda de Aquino Fortes, de 29 anos, foi brutalmente assassinada e encontrada pela própria mãe. O suspeito de cometer o crime é o ex-namorado Luiz Guilherme, que estava foragido da polícia há mais de dois meses. Elda já havia registrado o boletim de ocorrência contra o suspeito por ameaça, violência doméstica e perseguição. Ainda segundo a polícia, ela foi morta por um golpe mata-leão. 66 dias de luta. Desde o momento que foi tirada a minha filha, eu disse que eu ia transformar a minha luta em luta. Eu estou provando que isso nunca foi de brincadeira. Todos os dias, sem exceção, eu pus nas redes sociais, eu falava sobre a busca desse rapaz. Então, hoje de manhã, eu tive a grande felicidade de receber o telefonema da doutora Adriana, da DDM, dizendo que finalmente foi preso o Luiz Guilherme, que cruelmente, covardemente, tirou a vida da minha filha. Quer dizer, a alma da mãe está despedaçada. A alma da mãe foi-se aí. Ela tem que ter muita força, ajuda divina, ajuda de quem ficou da família. Perdeu uma filha linda, uma filha que era companheira, morta por mais um covarde, dentre tantos quantos covardes existem por aí. Isso é inaceitável. Eu acabaria imediatamente com progressão de pena para quem comete feminicídio. Não só para quem comete feminicídio, mas para muita gente que é bandido perigoso. Mas, principalmente, para quem mata mulher. O Brasil é o quinto no mundo, o quinto no mundo em feminicídios. Não pode continuar isso. As leis são boas, mas têm que ser melhoradas. Porque o cara conta, mesmo com a extensão da pena, o feminicídio hoje dá uma pena maior, ele conta que vai sair da cadeia antes do tempo. Bruno, Isael, os caras saíram todos antes da cadeia, antes do tempo. Não tem que ter progressão de pena. Pegou 26 anos, cumpre os 26. Pegou 24, cumpre os 24. Fica lá na cadeia mofando. Esse é o detalhe. Tem que acabar com a progressão de pena definitivamente. mais uma mulher morta, porque o canalha sabe que vai contar com a progressão de pena.